Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o melhor e menor canal do mundo. Pra você que tá chegando exatamente por agora, só procure um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes. E bora conhecer o jam.gg, eu acho que se lê assim, né? Tava eu pesquisando nas minhas andanças pela internet aí e como todos sabem o propósito do canal é sempre trazer oportunidades gratuitas pra que todos possam jogar e etc, etc, etc. Inclusive, quanto mais leve o jogo, quanto mais fácil o acesso o jogo tiver, melhor pra nós, melhor pra todo mundo. Acho que todo mundo sai feliz em poder jogar os games aí sem ter um PC Gamer da NASA ou qualquer coisa do tipo. E aí, o que eu encontrei, cara? Eu já tinha trago o serviço do BlueStacks de jogar jogos mobile em nuvem. Se você não viu o card, o link do vídeo vai estar aí no card pra vocês nesse exato momento. Tô bugado aqui, né? O jam.gg, ele é o seguinte, ele é um site que ele emula alguns jogos retrô. No caso, então, você pode aí jogar o seu Tekken 98, tá passando ali, né? Worms. Ou vários outros jogos que eram da geração passada aí do Nintendinho, Master System, Mega Drive e etc. Com os seus amigos, online, sem custo e através do navegador. E ele tem suporte aí também pra celular e pra controle, né? O famoso joystick. E aí eu achei interessante o fato de que você pode jogar com até 8 pessoas no multiplayer. E aí você até pode ver aqui, eles colocaram um vídeo de exemplo com 4 pessoas, né? Pessoal assistindo, esperando a vez de jogar. Trouxe aí pra vocês, a gente vai fazer o teste hoje, ao vivão. Ainda não testei o site, né? Tô entrando no site pela primeira vez com vocês aqui. Detalhe importante, só funciona, por enquanto, no Google Chrome. Ó, dá pra cadastrar no Facebook, no Google ou com o próprio e-mail. Vou cadastrar com o meu e-mail. Provavelmente eu vou adiantar essa parte pra vocês, pra não ficar chato. Beleza, cadastro feito. Essa aqui é a interface inicial do gem.gg. Lembrando que eles estão com alguns jogos por enquanto, né? Mas eles vão colocando mais jogos conforme o tempo for passando aí, conforme as pessoas forem solicitando também. Mas a intenção deles é fazer totalmente a experiência retrô aí, voltar, né? Aquela galera que é saudosista em jogar jogos antigos e que não estão mais à disposição, vai ter aí o prazer de poder jogar esses jogos novamente. Deixa eu dar uma olhada aqui no que a gente tem na disposição. Fata Fury, Evolution Soccer, Sengoku, Magical Drop. Será que dá pra olhar todos? Deixa eu ver. Public Room. Então, aqui tem tags, né? Você pode procurar por tags se você quiser. Número de jogadores você também pode escolher. E salas públicas. Vamos dar uma olhada nas salas públicas? Ó, eu imagino que você pode entrar aqui e jogar com as pessoas, né? Óbvio. Ou criar a sua própria sala. Deixa eu ver se dá pra entrar. Aqui tem um. Tem um cara, salas públicas. Ó, tá carregando. Em português do Brasil. Então, isso aqui dá pra jogar com outras pessoas. Ou você pode criar uma nova sala. Vamos criar uma nova sala? Vamos testar aqui o Top Racer, cara. O Top Racer é muito bom. Meu Deus! Cara, saudosista de plantão quando vê esse tipo de coisa. Ó, por enquanto tem poucos jogos. Mas como eu disse pra vocês, eles vão expandir o serviço. E, pô, é gratuito, né, velho? Então, é um negócio que pode aproveitar aí à vontade. Caso você se sentir à vontade também de assinar o VIPzinho deles. E querer jogar um jogo próprio, né? É um jogo que você quiser aí, você pode jogar. Tem MDK. Nossa, eu joguei muito TMDK no Dreamcast. Meu Deus! Redworm Jim. Vamos jogar The King of Fighters 98, que é um jogo que eu sinto muitas saudades. Vou criar uma sala nossa aqui. Lembrando que é tudo online, né? Eu vou bloquear microfone e câmera. Não sei se tem algum problema. Ok. Câmeras públicas só usam avatar. Vou criar aqui uma sala pública mesmo. Vou deixar assim. Em português do Brasil. Eu acho que, por enquanto, por ser um serviço novo, né? Ele estreou hoje. Hoje são 6 de maio. Eu acho que ele tava numa fase beta e estreou hoje 6 de maio. Então, provavelmente, vocês vão... Não vão encontrar tantos brasileiros por aí, né? Peraí. Ele tem português do Brasil ou tem só português? Tá. Social. Beleza. Descrição da sala eu não vou colocar nenhuma. E vamos entrar na sala. Ó. O som tá rolando. Não sei se pra vocês aí tá rolando o som também. Deixa eu só abaixar um pouquinho o som. Beleza. O som fica no navegador. Então, vamos começar aqui, ó. Eu acho que dá pra jogar com o controle. Vamos ver. O controle está conectado. Deu certo. Uma pessoa. Cara, sensacional isso, velho. Jogar The King of Fighters gratuitamente. Lembrando que ele tem suporte pra mobile também. Aqui você pode salvar seus games. Aqui você pode pausar. Mudar o jogo. Configurações. Vamos ver o que tem aqui. Configurações da sala. Então, meio que tanto faz. QuickSave. Encontre ajuda e dica de teclado. O volume tá aqui, ó. Eu devia ter configurado aqui de uma vez. E modo teatro. Que você pode jogar. Na verdade, já tá no modo teatro aqui. Então, meio que não faz tanta diferença assim. Bom, o controle tá aqui. Tá mostrando só meu controlinho. Porque eu não liguei a câmera. Vamos lá, então. Lembrando que eu sou horroroso em The King of Fighters. Eu ia falar Street Fighters. Mas eu sou muito ruim, velho. Vocês não têm ideia. Tá, peguei o Kio. Vou pegar o Ralph. E vou pegar... Nossa, faz muito tempo que eu não jogo isso aqui. Meu amigo. Só que eu selecionei errado. Era o Yori. O Yori tá bloqueado? Aqui o Yori tá bloqueado. O Yori tá bloqueado. Vou pegar... Olha, tem o Rugal, velho. Vou pegar o Rugal. Porque eu sou apelão. É isso. Cara, que saudade desse jogo, velho. Nem acredito, mano. E sem poder pagar nada, velho. É sensacional. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, né? Eu sempre tento trazer coisas gratuitas pro canal. Opções gratuitas pra que a galera possa se divertir sem... Sem depender de... De pagamento e etc. Eu tô notando um pequeno input lag, velho. Mas é pouca coisa. Eu não sei se tem a ver com o meu controle. Ou com a própria conexão do bagulho aqui. E lembrando que eu não sei jogar isso aqui não, cara. Nossa. Tô quase indo pro saco já. Pera aí, mulher. Pera. Deixa eu ganhar uma pro vídeo ficar bonito. Por favor. Cara, quanto tempo eu não jogava isso aqui. Eu não... Eu não faço nem ideia de como joga. Olha isso. Ok. Matei no chutinho. Tô valendo. Serviço com o Rugal não tem como perder não, cara. Com o Rugal não dá pra perder. Aham. Rugal apelou. Cara, eu literalmente eu não sei o que fazer. Tomei um especial. Ganhei ainda, ganhei. Falei que o Rugal era pelão, velho. Vocês não botam fé? Pia da puta. Ok. Ué. Eu perdi? É isso? Ah, eu fui desafiado. Entrou um cara na sala. Eu deixei a sala como pública, né? Então isso pode acontecer, né? A pessoa entrar e apertar Start ali. E beleza. Mas, mano, eu sou muito ruim. Vocês viram aí. O cara deve ser full viciado. Bom, vamos testar isso. Lembrando que você pode evitar isso deixando a sua sala privada, né? Mas, por quesito de vídeo, eu deixei tudo bloqueado aqui. Não tem problema, não. Eu só não tô conseguindo jogar nada, cara. Acho que a outra pessoa tá tão ruim quanto eu. Cara, eu não lembro como joga The King of Fighters. Eu sou a vergonha da profissão. O cara quitou. Ah, irmão. Quitou. Eu vou te bater, cara. Eu não lembro como dar especial nem nada disso. Bom, enfim. O cara quitou. Quer dizer que ela ganha muito perfeito. Eu sabia, cara. Eu jogo muito. Vamos testar outro jogo aqui. E ver como funciona em outros jogos. Metal Slug é muito legal. Hell Fury. Como eu disse pra vocês, por enquanto ainda tem poucos jogos, né? Mas é algo que eles ainda vão adicionando aos poucos. Vamos testar o Metal Slug? Ok. Neo Geo. Beleza. Aqui estamos. Missão. Nossa. Fazia muito tempo que eu não jogava isso aqui, cara. Ha. Ah, eu dei granada em mim mesmo. Tá. Só relembrar aqui os... Os controles. Recula. Então... O que é isso? Opa. Ainda tô sentindo uma certa lentidão, né? Um input lag, só que eu não sei se é o meu controle Ou se é o jogo realmente Mas eu acho que é o meu controle Meu controle aqui é aquele de feirinha, né? De 10 reais Então pode ser o meu controle mesmo Vamos, galera, sai daí Tá, esse é o boss, eu imagino Nossa, eu lembro que antigamente Isso aqui era mais fácil, viu, guys? Ou eu que tinha melhores habilidades E bom, como eu disse pra vocês Por não ser, né, direto no PC Ele acaba não travando Na questão da... De ocupar o PC, sabe? Você basicamente tá ocupando o seu navegador e tal É como se você tivesse acessando um site normal Ah, cor não Apelou Eu achei que eu tinha driblado a máquina, mas não Acabou? Ganhei? Easy Nunca duvidei, cara É isso Morremos pra caramba, mas deu certo Terminamos pelo menos o primeiro estágio Aí, como eu disse pra vocês Vocês poderiam jogar com outras pessoas, né? Obviamente é só convidar os amigos aqui Ou pedir pra eles entrarem na sua sala E eu acho que ia ser bem legal Vamos voltar aqui Só pra poder falar com vocês Como que volta Acho que é só fechar Só sair da sala É isso É só sair Ok Saí da sala Dava pra salvar ali, né? No caso, o progresso que a gente teve Mas bom Bom, apesar de ser um site simples, né? E com poucos jogos por enquanto Dá pra se divertir bastante com os amigos Principalmente gratuito, né? Como eu disse pra vocês, ó Tem a opção de trazer os próprios games Se vocês quiserem Vocês vão em qualquer site aleatório E baixem as ROMs dos jogos que vocês querem E vocês assinam o pacote VIP E podem trazer qualquer um desses jogos Nintendo, PS1, 64, GBA, Genesis Temos o NES, né? O Nintendinho clássico Game Boy ou Master System Então é bem bacana Pra jogar com os amigos aí Aquele contra, né? Que é muito massa Pra jogar aí Superstar Soccer Ou Pro Evolution Soccer O primeiro aí do PS1 É muito bacana um serviço assim Eu acho que merece Pelo menos vocês testarem aí Se testarem, por favor Deixem nos comentários O que vocês acharam desse tipo de serviço Porque é muito bacana, né? Isso incentiva as empresas A olhar mais pra esse tipo de serviço Gratuito Que incentiva os jogadores a usar, né? E eventualmente assinar o VIP Enfim É um serviço bom É um serviço bacana Quanto mais concorrência a gente tiver Nesses serviços gratuitos Melhor pra nós Que somos consumidores Às vezes não dá pra gastar grana com o jogo Então a gente tem aí essas opções Beleza? Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que apesar de curtinho, né? Foi bem um resumão mesmo Do que eu achei aí Desse achado E se testaram Deixem nos comentários Se quiserem ajudar o canal de alguma forma Like, deslike Comentário, compartilhamento Receita de bolo Qualquer coisa que vocês quiserem Toda interação é muito importante Pra manter o canal vivo E isso me ajuda demais Nos vemos na próxima Valeu Falou É nóis Tchau 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 Tchau